É um assunto bem simples, mas requer um pouquinho de atenção, que é a parte de exportação aqui no File Export do XD, né? Então a gente já viu aqui o Zeppelin antes, né? Na aula anterior, e agora nós vamos ver esses outros itens aqui. Bom, o primeiro de todos, você não precisando selecionar nada do seu artboard aqui, só lembrando que eu estou usando o arquivo da aula 9 também, só para uma maneira didática, né? Eu usei ele tanto para compartilhamento, e agora eu vou mostrar a exportação com ele também. Basta o seu arquivo estar aberto, você dá um File Export ao Artboards, ou seja, ele vai exportar todos os artboards. Então essa é a primeira opção que você tem, mais simples do XD aqui, né? E aqui você tem alguns tipos de exportação, então você pode exportar como PNG, como SVG, como PDF e como JPEG. Então veja que o XD não é um programa que vai te exportar um IPA, um APK, ou mesmo um zip para um projeto web, Fone Gap. Então aqui você vai propor saídas visuais aqui para o trabalho, né? Então também dentro da Export ao Artboards, eu vou abrir uma pasta aqui, PNG, vou criar aqui, e vou fazer a primeira exportação PNG. Então aqui eu ainda poderia, além de escolher PNG, eu poderia escolher se eu quero design, ou seja, eu não vou ter dimensão de DPI no Sportive Design. Ele vai exportar um PNG, geralmente com um fundo transparente dos elementos, né? Em uma resolução só. Se eu colocar web, eu posso colocar em dois tamanhos de resolução, porque agora tem muitos monitores retina, né? Então você pode trabalhar com dois tamanhos para web, para iOS, o iOS trabalha com três tamanhos, né? E o Android, que é o que tem mais tamanhos aí, é que você tem aí desde o LDPI até o XXX High Definition aqui, High DPI, né? Então você tem uma série de opções aqui para você exportar, né? Então eu vou dar um Create, Design, exportar todos os Artboards em PNG Design, um único tamanho. Clicou, ele vai exportar. Se a gente for olhar lá na pasta, Export ao Artboards, PNG, Design, tá aqui, ó. Então ele exportou um único tamanho, cada Artboard foi exportado separado. Ah, porque não exportou itens ainda, porque essa exportação não está levando em consideração a seleção de itens ainda. Agora, para a gente ver as outras exportações, temos aqui também a exportação File, Export, Selected, Bet e Selected. Vamos começar pela Selected primeiro, ou seleção, né? Quando você começar aqui, você vai selecionar um Artboard, e então você vai exportar apenas o que está selecionado. Pode notar que ao selecionar o Artboard, a exportação Selected, Command E ou Ctrl E, já ficou habilitada aqui no menu. Então, quando você clicar aqui, vou salvar aqui na nossa pasta também, criar uma pasta Selected. E da mesma maneira, nós temos uma série de opções para a gente fazer. PNG, SVG, PDF, JPEG. Então, se eu escolher PNG Design, vou colocar aqui novamente Design, e vou exportar, vamos ver como que ele exportou. Então, na pasta Selected, que foi exportada, pasta Design, olha lá que interessante. Então, ele já fez um item separado do outro, a Tab e a Navibar. Então, aqui que começa também um trabalho interessante de você começar a preparar a exportação, para que você permita que esses itens sejam exportados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui no painel, em Mark for Export. Então, se eu clicar aqui, eu posso clicar nesses itens, e clicar ele para exportação. Então, vamos supor, inclusive como já é cópia, ele já identificou os outros itens aqui. Então, se eu pegar esse menu aqui, por quê? Para o programador, interessa muito mais ele ter os itens fatiados, que ele pode pegar ícones, pode pegar textos, títulos, se ele precisar, do que ele pegar grupos e trabalhar com grupos. Itens que se repetem, ele já marca a primeira exportação, ele já marca todos. Então, eu posso exportar cada item aqui, se eu quiser, eu posso clicar em cada item, é que você pode fazer uma exportação em batch. Então, se eu vier aqui e exportar, eu posso agora escolher batch. Então, eu selecionei todo o meu artboard, e vou selecionar batch. Aí, na pasta Export, eu vou criar uma pasta batch aqui dentro, Create, e vou exportar o design agora. Agora, vamos ver como que ele vai se comportar. Ó, pasta batch, dentro de Export, a pasta batch. Ó lá. E aqui, agora sim, a gente chegou num ponto que é interessante para o desenvolvimento, para os programadores e para outros players que vão precisar do material. Conforme você aplica, marcar para exportação, você consegue fazer com que os itens sejam totalmente exportados, separados, no caso aqui em PNG, sem o fundo, com os efeitos que eles têm aplicado, com as cores. Se você exportar em SVG, como são formas vetoriais, ele também vai fazer a versão separada em SVG. A versão separada em PNG, sem o fundo, com 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 o fundo, com